Vitória em Cristo Essa passagem do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 29 a 33, revela uma profunda interação entre Jesus e seus discípulos, onde eles expressam sua compreensão do ensinamento de Jesus e ele, por sua vez, lança luz sobre o que está por vir. Os discípulos reconhecem a clareza e a profundidade das palavras de Jesus, afirmando que ele não mais fala em parábolas, mas sim de forma direta e compreensível. Eles afirmam sua crença na divindade de Jesus, reconhecendo-o como enviado de Deus. Esse reconhecimento revela um marco na jornada de fé dos discípulos, pois eles começam a entender mais plenamente a identidade e a missão de Jesus. A resposta de Jesus é reveladora. Ele não se contenta com a profissão de fé dos discípulos, mas lança um desafio profundo ao questionar se verdadeiramente eles creem. Sua resposta vai além da mera aceitação verbal da fé. Ele os prepara para os desafios iminentes que enfrentarão. Jesus antecipa o abandono e a solidão que seus discípulos experimentarão quando ele for crucificado, mas também lhes assegura que, apesar da aparente solidão, nunca estará sozinho, pois o Pai está sempre com ele. Essa promessa revela a profunda comunhão entre Jesus e o Pai e a certeza da presença divina mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Ao revelar aos discípulos que enfrentarão tribulações no mundo, Jesus não os deixa sem esperança. Ele oferece a promessa da paz que só pode ser encontrada nele. Essa paz não é a ausência de problemas, mas sim a certeza da presença e do cuidado de Deus, independentemente das circunstâncias. Essa paz transcende as tribulações do mundo e é uma fonte de força e conforto para aqueles que creem em Jesus. A exortação de Jesus, para que tenham coragem, é uma chamada à resiliência e à confiança. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas sim que Ele mesmo venceu o mundo. Essa vitória não é apenas sobre as forças adversas externas, mas sobre o poder do pecado e da morte. Portanto, a coragem dos discípulos não está enraizada em suas próprias forças, mas na vitória de Jesus sobre o mundo. Essa passagem do Evangelho de João nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Assim como os discípulos, somos desafiados a compreender cada vez mais profundamente a identidade e a missão de Jesus. Somos chamados a confiar na presença constante de Deus em meio às tribulações da vida e a encontrar nossa paz e coragem nele. E, acima de tudo, somos lembrados da vitória de Jesus sobre o mundo, que nos dá esperança e confiança mesmo nos momentos mais difíceis. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra.